Fravinho, meu totô! Hoje eu estou aqui para mais um ADU do Profissão E o ADU do Profissão de hoje é ADU do Cantor Randa a vinheta! Pois é, Fravinho! Hoje eu estou aqui no estúdio de um dos caras que mais tira onda aqui em Recife Que fez muitas estrelas, tá na mídia como Michelle Melo e outros Então gente, eu estou aqui no estúdio dele, Formiga Formiga é compositor, tem estúdio próprio e faz altas músicas, faz tudo E eu vou aqui tentar, Fravinho Você cantou por um dia, será que eu vou conseguir? Bora simbora, começar aqui com ele Tudo bem, Formiga? Certo Como é esse desempenho todo de viver na música, de estar aqui sempre grudado na tela, no som, na bateria? Comecei tocando bateria E aí surgiu a oportunidade de começar a produzir banda Os artistas e tal E eu tenho sempre esse cuidado especial Que é o que a gente vai passar com você, né? Quando você começar a cantar ali, eu vou tentar tirar o seu melhor do seu lado cantor E agora tu acha que eu dou pra cantor? Rapaz, eu acho que dá Eu não tenho voz, eu não tenho gogol Eu só danço, brinco, mas quando eu vou cantar, amigo, é um desencanto Mas a gente sempre dá um jeitinho Michelle Melo, dá muito trabalho? Não, dá não Ela é uma super esposa pra mim E ela é uma super artista, ainda maior artista Então fica fácil, né? Conviver e trabalhar junto Quais é a música que eu vou cantar hoje aqui? Separei algumas coisas Separei alguma coisa de Magníficos Tem alguma coisa de Michelle Melo Tem algumas coisas de Joelma Tem até Adele Adele? Tem até Adele? É, eu sei cantar Adele em inglês Acho mais fácil que em português Então é hoje que a gente vai ver esse seu lado cantor Se você dá pra cantor Oxi, bora simbora Porque eu já quero dar pra cantor Principalmente pra Formiga Que vai me ensinar Gente, eu vou ter que tirar a máscara agora Porque tem que ser sem máscara essa parte de cantar Então bora simbora Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou Veio a lona, fui a tudo e o quê? Comigo Recife Seu amor me pegou É um tempo depois Seu amor me pegou Não, passou, passou Errei de novo É porque eu não entendo o tempo Seu amor me pegou Você me fez Pô, errei, foi mal Gente, é complicado gravar música, viu? Eu tô passado Seu amor me pegou Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama Juntos coladinho Me beijando a chiqueira Seu amor me pegou Eu vou te dar canseira Quero do início até o fim E fixa no oi lá Fixa no te oi lá Volte e canta amor Sempre fui gay Estúdios, formiga Por amor Faço mil loucuras Por amor Eu faço mil loucuras Se você quiser Me sirvo de bandeja Pra você, mulher Só pra te ver feliz E mais apaixonada Por esse amor Entrega a minha vida Toda em suas mãos Abri todas as portas Do meu coração Enflito o vinaval Por qualquer parada Uou, uou, uou Bota a mão no fogo Por essa paixão Coisas que você Não tem no coração Eu vejo bem Teus olhos Alcoacar Uou, uou, uou Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma Entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim Assim É tanto amor Que esqueça até de mim Uma grande surpresa Eu escolhi uma música Internacional Não sei como isso aí Vem cantando português Né, por mim É, o porrozinho Volou legal É mentira Deu uma melhoradazinha Agora vamos ver O teu inglês Como é que tá Bora ver Eu tô nervoso Eu nunca fiz uma matéria Tão nervoso como hoje Tão nervoso como hoje Formiga, como é que eu me saí Cantando inglês? Ó, o inglês A gente tem que dar uma melhorada Tu acha melhor português mesmo? Nenhum dos jovens É, eu acho melhor português Agora sim Se tu vim aqui no meu estúdio E não cantar um brega Eita, rapaz É mesmo E o brega já mora aqui Nesse estúdio, né? O brega já nasce aqui Então vamos cantar um breguinho agora Bora simbora, Michel Melo E aí? Bora, agora Babydoll Eita, babydoll pra vinho É, hoje que eu vou de babydoll Pra tua cama Só você sabe me fazer mulher Só você faz tudo o que eu quiser Só você entende o meu coração Esse meu corpo de paixão Vem amor pra mim Que eu estou aqui A te esperar Menê minha boca Pensando só em você Amor eu te quero Eu preciso Do teu prazer E quando você toca em mim Ah, ah, eu fico toda molhada Me sinto lancina Ai, ai, eu fico arrepiada E quando você toca em mim Ah, ai, eu fico arrepiada Pois é, gente E esse foi mais um Adeu do Profissões Que é o Adeu do Cantor Formiga, como é que eu me saí como cantor? É, digamos que a gente tá num caminho aí, né? Tamo 60% cantor Mano, tu é um guerreiro De pop A brega E forró Qual foi que eu me saí melhor? Eu gostei do forró Não E do brega Não O inglês ficou Lá por último Uma merda, né? Lá por último, né? Formiga, qual o teu Instagram Pra o povo de casa Procurar seu trabalho Quando quiser gravar uma música Qual o contato? Segue aí Formiga Rafael Com PH No Instagram lá Então pronto Vai lá no Instagram de Formiga E vem te informar com ele Eu pensava que Formiga Era um cara Idoso Tal Grandão É novo, gente Eu tô passado Michelle Melo Perdeu esse Vem sininha O que vai ser que eu tô agora Vai ser eu Vai ser a Adeu do Melo E bora simbora Porque isso foi mais uma Adeu do Profissões Tchau 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 Tchau, tchau.